No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as skins grátis que a gente pode ganhar nesse evento, não vai ser só uma skinzinha não, pode ser até duas ou até mesmo um skin repetido e você ganha nada. Mas é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e também tem uma técnica muito importante que eu estava avaliando sobre o pessoal que vai gastar diamante nesse evento. E já vou deixando a dica que é importante que você não gaste seus diamantes agora. Espero que o evento do dia 12 comece para você ganhar mais tickets e rodar ainda mais na roleta. Rapaziada, se você gostar do vídeo não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito. Faz isso aí que vai me ajudar muito, beleza? Então vamos embora rapaziada. Começando é o seguinte, a gente sabe que dia 12, para quem não sabe a data né, dia 12 desse mês de março, vai estar pegando aqui o pré-registro que você vai conseguir um ticket e também vai iniciar o evento também nesse dia 12 para você conseguir outros tickets. Totalmente grátis, são você dois tickets para você rodar nessa roleta aqui, tá certo? Essa roleta aqui que está tendo do evento de parceria do Mobile Legends com a Sunryu e o evento é muito caro. Então qualquer ticket grátis realmente já vale muito a pena, tá certo? Lembrando que uma skin do Sunryu é garantida a cada 10 giros. Então todas as vezes que você girar 10, a primeira lembrando que já é garantida da Florian e em seguida o resto, tá certo? São 4 skins, então no total 40 giros para você conseguir essas skins da Sunryu, é caro pra caramba. É só você fazer um cálculo de 1.125 mais 3 vezes de 2.250 para você saber quanto em média que você vai gastar para conseguir essas 4 skins, tá certo? Lembrando que você tem a chance de conseguir bem o mundo de outros skins, tá certo? Tem aqui ó, da evento de Natal, da Mia, tem aqui Collector do Wilson Shin, Vale, diversas skins épicas. Algumas skins épicas que são de tempo limitado, então vale a pena você rodar isso aqui. Eu tenho algumas legazinhas. Mas seguindo rapaziada. Dia 12 vai começar esses eventos de tickets. Só que já iniciou esse evento aqui, outro evento de ticket, que ele vai durar 28 dias. E nesse evento a gente consegue token de venda. Se você quiser nesse exato momento recarregar, não recomendo. Recarregue dia 12. Por quê? Você no dia 12 vai recarregar, você vai conseguir pegar os tickets do evento lá. E também não gaste ainda esses diamantes. Não recarregue, não gaste. Só dia 12 você recarrega e gasta, tá certo? Por quê? No dia 12 você vai conseguir pegar tantos aqueles tickets quanto esse ticket aqui. Basta você fazer as tarefas que completam uma partida e recarregar uma determinada quantidade de diamantes. Você vai conseguindo o ticket. E também gastar, você vai conseguindo ainda mais esses bagulhinhos aqui pra você rodar aqui. E pegar a quantidade do que você quiser pegar. Mas eu acredito que o mais importante é pegar um tokenzinho pra rodar na roleta. E a gente conseguir lá bastantes skins, certo? Beleza. Você recarregando aqui nesse dia, você vai conseguir exatamente um token. E você vai gastar seus diamantes na roleta. Já dia 12 você vai gastar tanto na roleta seus diamantes. Vai conseguir mais tickets. E aqui também você vai conseguir mais um ticket. E no total você vai ter diversos giros. Vamos dizer que você recarrega mil diamantes pra conseguir a skin da Florey. Você com certeza vai conseguir a skin da Florey e muito mais. Sabe por quê? Porque você vai conseguir os tickets. Você ainda vai gastar diamantes. Vai conseguir mais um ticket aqui e tickets lá. Um total de... É incontável a quantidade de tickets que você vai conseguir. Eu acredito que pelo menos 20 giros. Você recarregando mil diamantes. Então com mil diamantes. Mil... Mil cento e vinte e cinco. Você consegue dar dez giros. E você gastando esses diamantes. Você vai conseguir mais tickets. E vai com certeza girar mais dez vezes. Conseguindo outra skin da Sanryu. Provavelmente vai ser uma skin que você não vai usar. Como exemplo. Vamos dizer que você já vem em Cloud. E que é do Cloud. Aí você vai e pega a da Florey e da Angela. Tá ligado? Eu acredito que o evento funcione dessa forma. Que é pra o Mobile Legends lucrar bastante. Com as pessoas que são main com esses personagens. Ou até mesmo os influenciadores que querem pegar essas skins. E o quanto de diamantes que eles gastam com elas. Tá certo? Então essa é uma estratégia muito legal mano. Presta atenção. Só recarrega e só gasta seus diamantes no Mobile Legends. No dia doze de março. Tá certo? É muito importante que você guarde essa data. É importante porque você vai conseguir uma quantidade inacreditável de tickets. Eu acredito. Que... Muitas pessoas já gastaram diamantes. Como eu vi aqui no comentário de uns vídeos passados sobre esse evento. Rapaziada já gastaram diamantes. Essas são pessoas que realmente não queriam esperar. Ou talvez não tenham visto a data. Mas pra você que não recarregou ainda. Mas vai recarregar pra esse evento. Espera até o dia doze. E se você não acha que esse evento é tão interessante. Como é o meu caso. Eu não acho que esse seja um evento realmente que vale a pena você girar. São quatro skins. Não tão interessantes. Mas o que vem. Além dessas quatro skins. São coisas boas. E o Sanchi mesmo eu queria. Essa skin no Valeu também queria. Só não acho que conta de skin épica. Bem legal. Eu já tenho uma chance bem... Metade da chance de... Não. Menos da metade. Um quarto de skin épica que tem. Então provavelmente eu vou conseguir algum skin repetido. Se eu recarregasse. Já no meu caso eu não vou recarregar. Vou gastar esses diamantes que eu tenho aqui. Pra ver o que é que acontece. Tá certo? Mas só vou fazer isso dia doze. Que eu não sou besta. Então com certeza é importante que você preste bastante atenção. Nas dicas que eu tô passando pra você. Tá certo? Esse evento tem diversas coisas também. Que você vai girando aqui. Vai conseguindo outras coisas. Aqui temos um baú que é... Três dias de skin. Que não faz tanta diferença assim. E também temos esse negócio aqui. Que é efeito de retorno desse evento. Vamos olhar... Observar isso aqui. Esse retorno. Se eu não me engano aqui é preparação. Efeito. Surgimento. Retorno. Tem aqui embaixo eu acho. Tem o outro. Provavelmente é o outro. Vamos verificar. Olha. Rapaziada. Não é feio não. É interessante. É interessante. Esse evento. Confesso que ele não me agradou tanto. Já os eventos que mais me agradaram mesmo. Foi as Star Wars. Esses eventos me agradaram bastante. E o Transformers também. Porque voltou várias vezes. E teve chance de você conseguir diversas skins. Pra rapaziada que queria pegar essas skins. Quanto tempo que vai durar esse evento? Vai até o dia 25. É. Rapaziada. Vai até o dia 25 de março. Caramba. Esse aqui no caso vai até... Três. Nossa mano. Três do quatro rapaziada. Vai até o mês de abril. Esse evento da roleta. Então é bastante tempo. E pode ser que esses eventos de tickets voltem novamente. Olha. Eu acredito muito pela quantidade de tempo. O que me lembrou muito o evento do Transformers. Como eu citei agora pra vocês. Pelo tempo que tá passando esse evento. Um mês. De evento. Realmente tem a chance de aparecer novamente esses tickets. Então. Vamos ver o que acontece. Pra ver quantos skins a gente consegue nesse evento. Se conseguir mais skins. Com certeza foi um evento que valeu a pena. Pra chegar pra nós. Tá bom? Rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Não esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal. Se você ainda não foi um inscrito. Faz isso aí pra me ajudar. E lhe ajudar. E liga o sininho das notificações. Pra receber todos os conteúdos aqui do canal. Vou postar coisas novas viu. Só pra vocês ficarem espertos. É nóis rapaziada. Falou. E liga o sininho das notificações. É nóis rapaziada.